E aí a gente chega na análise olfativa, que para mim é bastante importante, porque é do meu ponto de vista. O que mais tem no vinho? Gosto, daqui a pouco nós vamos comentar e a gente vai ver que são poucos, inclusive alguns são aromas de boca. Segundo, porque não tem sensores exatamente específicos. Tem um grande captador, como se fosse o nosso olho, mas é muito mais palpável para a gente enxergar aqui a parede branca, lisa, do que um aroma que eu nem enxergo, que eu não sei bem o que é, que não consigo descrever e dar aquela agonia. Então, de fato, os aromas são um pouco mais difíceis e a gente tem menos hábito. Então, esses fatores fazem com que a olfativa seja um pouco mais difícil. O que a gente deveria fazer? Avaliar a intensidade, avaliar a qualidade, avaliar a fidelidade ao que a gente pensa que esse vinho é, a nitidez, em outras palavras, e inclusive, se for o caso e a gente souber, o quanto ele representa do lugar que ele vem. E também, por que não, verificar a presença de aromas desagradáveis, que são ali bastante depreciativos do vinho. Coisas que a gente pode ver no vinho, que nos contam algo sobre ele. Os tintos mais frutados, provavelmente, vêm de variedades mais leves, de vinhos feitos para ser mais leves também. E, às vezes, tem algumas variedades encorpadas, como o tanar, feito de modo a ser mais leve. E aí, tem uma certa diferença, mas é uma possibilidade. E, provavelmente, te indica um bom estado de maturação das uvas à medida que o aroma herbáceo vai piorando, vai se perdendo com a maturação e vai ganhando fruta. Então, provavelmente, a gente tem, quando tem aromas herbáceos, já explicando o outro ponto, ou a gente tem variedades que tem aromas herbáceos, e aí não faltam variedades assim. Trebiano, até não é tão herbáceo, mas é mais neutra, não tem tanto aroma frutado. Sauvignon Blanc costuma ter uma nota muito típica de folha de tomateiro. E aí, eu paro para fazer um paralelo. Quem já cheirou folha de tomateiro? Olha, a minha avó, e várias vós eu sei que fazem isso, cozinha na porta da cozinha, joga semente ali de liquidinha, inclusive de tomate, e aí você passa e dá uma batida no tomate e sente o cheiro da folha de tomateiro. Para mim é muito claro. Para a maior parte das pessoas, não. E a gente vai estar degustando ali o mesmo vinho, que, né, se o vinho blanque é branco, não seria tinto. Nossa, que cheiro de folha de tomateiro? Aí você olha e diz, ah, mas isso aqui é grama cortada? Será que eu não estou falando a mesma coisa? Só com descritores diferentes? Veja, não estou dizendo o cheiro de porta da minha avó. Estou dizendo o cheiro de folha de tomateiro, que é um escritor comum, né? E você está dizendo que é uma grama cortada. Talvez no dia que você conhecer a grama, ou folha de tomateiro, você mude o descritório. E a gente continua falando da mesma coisa, de aromas herbáceos. Semillon, costuma ter um pouco de herbáceo e picante. Cabernet Sauvignon, e aí quando... Esse é um problema de Cabernet Sauvignon em clima ou excessivamente quente, que às vezes acaba tendo perda de aromas e ficando alguns mais herbáceos, e sobretudo em climas frios e menos propícios para maturação, sobretudo ao fim do ciclo. Aí fica extremamente herbáceo. E aí fica o meu registro de que eu tenho uma certa inimizade com o vinho do Planalto Catarinense, porque quase sempre tem Cabernet Sauvignon, quase sempre em muita altitude, quase sempre não amadurece, quase sempre tem cheiro de pimentão. Tanto quanto os vinhos da Serra Gaúcha, que cada vez diminuem mais, à medida que se converteram vinhedos, se trocaram, se rejuvenesceram, e se está trabalhando cada vez mais com a uva mais madura. Carmener, e esse é um dos motivos que eu não gosto de Carmener, porque Carmener sempre, inclusive, extremamente madura. Eu uma vez, às vezes, ouvi num grupo alguém dizer, ah, a primeira vez que eu tomei o Carmener, que não tinha nada de herbáceo, olha para te dizer que você está tomando um vinho que não é nítido, que não é típico. O Carmener tem herbáceo, é da uva ser assim, inclusive quando maduro. E aí está uma das coisas que eu não gosto muito no Carmener. Sirrá, para mim, eu gosto, que tem pimenta, mas Carmener tem pimentão, e pimenta, que não é exatamente aquela cor de pimenta preta do Sirrá, até quando está bem maduro. Quando é pouco maduro, é desastroso. E por isso que era péssimo na Serra Gaúcha, quando apareceu algumas vezes. Agora, cada vez aparece menos. Para mim, infelizmente. E até no Chile é uma uva de maturação complicada. Chama atenção lá porque era meio exclusiva, né? Agora todo mundo já pode ter novamente, mas acabou virando a pátria do Carmener. E também quer dizer, muito provavelmente, pouca maturação das uvas, como eu estava comentando aqui em relação ao caso dos frutados. Quanto mais fruta, mais maturação. Quanto mais herbáceo, menos maturação. Tem variedade que tem herbáceo sempre. E aí vai ser insuportável quase quando pouco madura. E quando madura vai ter, agregando tipicidade com um pouco de frutas também. Assim, funciona mais ou menos assim. Quando a gente falar de brancos frutados, com toque mais cítrico, com toque floral, isso aí nos entrega muito, que o vinho é bem jovem e bem fresco. Tem essa ideia, assim, de ser refrescante. É feito com uvas maduras e ponto. Nada de sobrematuração, nada de amadurecimento em carvalho. E provavelmente possa ser também, a depender da intensidade aromática, uma variedade aromática. Há variedades que são aromáticas, há variedades não aromáticas. Igual, tem variedades tintórias, que a polpa mesmo é colorida, e o vinho é extremamente colorido. E outras não tintórias. Moscato é o exemplo mais claro para a gente. E Malvazia também é uma uva bem aromática. E se nós tivermos vinho branco, com pouco aroma, é um sinal bem claro de uva pouco madura. Sobretudo se tiver um acento herbáceo. E, na verdade, não é um sinal tão claro de uva pouco madura. É uma possibilidade, mas principalmente disso aqui. De vinificação, não é como fazendo vinho laranja, mas, por exemplo, sem controle de temperatura. Sem clarificação do mosto. E aí a gente perde fineza, perde intensidade, perde qualidade aromática. E, eventualmente, é uma variedade pouco aromática. Trebiano, além de ser um pouco herbácea, tem pouco aroma. E aí, normalmente, tem que ser feito um bom trabalho de fermentação bem cuidadosa, para que ele tenha uma expressão aromática mais convincente, vamos dizer assim. Apesar de que é ok, ele é o que ele é, mas a gente acaba... As pessoas, no geral, sentem um pouco de falta de aroma. E aí tem que trabalhar numa levedura que ajude esse vinho a se expressar mais aromaticamente. Depois, a gente tem a presença de notas amadeiradas, com várias possibilidades. Primeira coisa, tem algumas uvas que têm um pouco de... Uma nota que parece madeira, café, tostado. Algumas vezes, a vinificação acaba tendo aí, em função de maceração, e, ao menos, até de uma certa oxidação, a ideia de que é um vinho com madeira, mas não é. E, provavelmente, querendo dizer, a melhor resposta é um vinho que tem carvalho, que ele foi para a barrica de carvalho. Quanto mais aparecer, maior o estágio em carvalho. Só que a expressão de um vinho que foi para a barrica, a expressão de um vinho que recebeu carvalho, costuma ser diferente, nem todo mundo percebe. Com algum refinamento, a gente consegue perceber. Com algum treinamento dos sentidos, a gente percebe. E aí, tem diferença entre ser muito cheiro de carvalho e ser um grande estágio, que vai ter ali oxidação junto, e um aroma mais integrado, e ser um aroma entupido de carvalho, muito impactante, que, provavelmente, sejam, na palavra bonita, produtos alternativos. E não é bem verdade que sempre se faça isso, mas há uma tendência em, por exemplo, um excesso de herbáceo, ter madeira e, sobretudo, alternativa, para agregar aroma e deixar o herbáceo em segundo plano. Isso é uma possibilidade bem clara. Por fim, algumas notas de madeira, que, às vezes, são tidas como típicas e tudo mais, são, na verdade, madeira mofada e, provavelmente, bretanomícias, que nós vamos falar daqui a pouquinho, uma levedura de alteração, que traz aí aroma farmacêutico, químico de hospital, e acaba sendo ali com madeira velha. Não, mas madeira velha não tem exatamente cheiro de madeira velha, tem o cheiro do organismo que está lá atuando nela. Essas coisas são bem complexas, que, às vezes, um descritor acaba sendo famoso e, na verdade, não deveria, que não representa aquilo que parece, e sim representa um desvio de fermentação, um desvio de conservação, até. E, claro, os aromas esquisitos provavelmente são resultado de algum probleminha em vinificação, ou na vinificação, ou posterior, na conservação, com algum microorganismo tomando rédeas quando não devia, e aí traz turvação, traz gás, traz aromas desagradáveis, traz coisas que não eram bem esperadas. Então, aromas estranhos, uma coisa de aroma estranho, é o achar que pimentão é estranho e não gostar de carmenero por causa disso. E que não é o que é um aroma normal para aquele vinho. Pode ser estranho para mim, mas não é estranho para o vinho. Agora, quando eu tenho ali esgoto, alvo podre, esterco, ali eu tenho, né? Aí eu acho que esse aroma deveria, ao menos, ser estranho para todo mundo, embora há tempos no grupo eu vejo alguém bastante estrebaria, bem como eu gosto. Então, por favor, vai lá para o meio do potreiro, porque eu não gosto de cheiro de cocô de cavalo. No meu vinho, menos ainda. Então, ter cuidado aí com não confundir as coisas pessoais com o que elas são efetivamente, e muito menos em coroar defeitos, porque isso é um defeito. Se você gosta, olha, se for meu amigo, vou achar muito legal, porque tudo que eu adivinho que tiver e eu não gostar, eu vou comandar. Com defeito, você vai ficar feliz. Todos vão ficar felizes. Eu não vou precisar botar fora e tu vai tomar o vinho com cheiro de estrebaria. Por fim, os aromas costumam ter três origens muito óbvias e sequenciais primários, os que vêm da uva, que normalmente são mais frutados, mais florais, mais frescos e, eventualmente, herbáceos, em uvas menos maduras e, no caso, independente da maturação, em uvas que tenham a característica herbácea. Secundários. E no segundo passo é o quê? Tinha a uva, agora tenho a fermentação. Aromas de fermentações. Todos os vinhos têm, todos são fermentados obrigatoriamente. Às vezes são lácteos, às vezes tem aroma de fermento, de pão, de frutas e uma ampla gama de aromas florais. Sobretudo nos vinhos brancos, os aromas secundários podem ser muito importantes. E os terciários, que costumam vir do amadurecimento e do envelhecimento, que formam o que a gente chama de bouquet, com algumas divergências. Alguns entendem que o aroma do amadurecimento em madeira é secundário. Eu particularmente entendo como terciário. A maior parte dos meus colegas entende como terciário. E aí, claro, quando você tem um vinho branco que fermenta em madeira, aí tem uma certa divergência. Não tem problema que ele assuma um caráter de secundário, nesse caso, à medida que não é exatamente o aroma de envelhecimento. Mas no ritmo clássico, depois é um terciário. Vai num vinho que vai para a barrica e que nem todos têm, nem todos vão. E a maior parte dos brancos não tem terciários porque não envelhece bem. E esse show de cores aqui, assim, de um tremendo mau gosto, eu diria isso, eu apenas fiz um comentário como se fosse um terceiro, ou um segundo, quando estou sozinho, para dizer que isso aqui foi de 87, e o mundo não era, como é que é, Full HD, 4K, não sei das quantas, e isso aqui foi um esforço tremendo de envelhecimento para sistematizar os aromas do vinho. Por mais estranho que pareça, eram coisas muito mais difusas até 1987. Quando ela faz o quê? Nada mais pega do que uma tabela, assim, junto às duas pontas, se a gente separar isso aqui para cá, fica uma tabela reta. Claro, daí vai ter coisas com canelas invertidas, mas isso nada mais do que uma tabela juntada, em que são reunidos famílias de aromas, subfamílias e descritores. Por exemplo, quando eu tenho ali um aroma de madeira, de que tipo? Aroma fenólico, tipo cravo, esse tipo de coisa. Um aroma tostado ou um aroma resinoso? Ah, é um aroma resinoso. Ah, daí ela põe aqui, embora a baunilha não existe exatamente resinosa, ela considera, carvalho também, mas põe um cedro, o cedro é muito claro como aroma mais resinoso. E assim, ela foi agrupando. Ah, é um floral, floral é família, a subfamília é igual. Ah, é flor escura, é violeta. Importante eu dizer, violeta não é violeta africana, é aquela violeta que se usa para fazer xarope de violeta, que tem um aroma bem agradável, bem típico, que é um descritor bem usado em vinhos tintos, que eu gosto muito de vinho com aroma de violeta. Ah, é um aroma de rosas. E isso aí só surgiu quando ela resolveu pôr a mão e fazer. E fazer também aqueles descritores com a base de vinho, sem MR de vinho e alguma coisa para fazer teste de provadores. todo o meu respeito por esse trabalho que é fenomenal e que aparecem, como é que é na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se copia ou se inspira. Não vou dizer que isso aí necessariamente é cópia, mas tem algumas rodas customizadas, com alguns exemplos de aro de vinhos que tem um aroma e por aí vai.